Isso mesmo, foi publicado nesta quarta-feira o edital que regulamenta o processo seletivo para a dimensão de alunos no Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul no ano letivo de 2025. O certame tem o objetivo de selecionar candidatos para o preenchimento de 60 vagas para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, como explica a Genilson Santos, subdiretor do Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul. Esse edital abrindo vagas, 60 vagas, para ser fundamental no período da manhã aqui no Colégio Militar. As inscrições serão feitas online, você vai entrar no site do Colégio Militar Dom Pedro II e do período de 25 ao dia 29 de novembro a inscrição não está aberta, você tem que ir lá e fazer essa inscrição pelo site e a nossa equipe que vai estar acompanhando e fazendo esse monitoramento, essas inscrições serão feitas nesse período de 25 a 29 de novembro deste mês agora. As nossas vagas, 60 vagas, vão ser divididas, são para dependentes militares, para pessoas de baixa renda, para pessoas em torno da escola e para a comunidade em geral. Então você tem que se atentar ao edital, lá diz os critérios que são exigidos em cada cargo desse aí, em cada função dessa, para dependente militar, para pessoa de baixa renda que tem que comprovar no cadastro único. Dependente militar, os militares já sabem os requisitos que são, são os filhos, realmente as pessoas que moram como militar, pessoas em torno da escola, tem que comprovar através de um talão de energia, algum comprovar de endereço ou até dar uma declaração que mora próximo da escola. Esse ano a gente determinou aqui, colocou no edital, que são apenas dois quilômetros de distância da escola, que para poder concorrer a essa vaga em torno da escola e também está recebendo vaga para pessoas com deficiência, pessoas de ensino especial. Essas pessoas de ensino especial, elas têm que comprovar através de laudo médico, que realmente são portadoras de deficiência para poder concorrer a essa vaga de deficiência especial. E a demais vaga em geral, somente exige que o aluno tenha concluído o quinto ano e vá para o sexto ano, mas são poucas vagas em geral. A maioria das vagas são para deputente militar e para a comunidade próxima da escola. E aquela pessoa que tem dúvida referente à documentação ou como se inscrever, qual é o local que ela pode estar procurando para tirar essas dúvidas? Olha, a pessoa que tem dúvida, que entrou no site do colégio, no diário oficial, leu o edital, não chegou a uma conclusão de como tem que ser feito o processo, e essa ele pode estar aqui nos procurando no colégio. O colégio está aberto todos os dias, de segunda a sexta, das sete até as dezessete e trinta. Até na hora de meio-dia tem gente aqui na escola que pode dar, dando esse suporte, tirando essas dúvidas sobre essas inscrições. Vale ressaltar que são 60 vagas, que vai ser disponibilizado até o dia vinte e nove, porém, caso preencher antes esse prazo, então é importante a pessoa vir e se antecipar, né? É o seguinte, do dia vinte e cinco ao dia vinte e nove, está aberta as inscrições, não tem limite de inscrições. Agora, como nós temos poucas vagas, se der muita gente inscrita, a gente faz um sorteio, e apenas o dobro das vagas disponíveis para cada tópico daqueles que eu falei aqui, farão a prova. A primeira eliminação é através de um sorteio, e sorteia, e se for trinta vagas, tipo deputado militar, são trinta vagas. Se der mais de 60 inscritos, a gente vai sortear e apenas 60 vão fazer a prova. E desses que fizeram a prova, que é só apenas português, matemática e disciplina, acho que dez questões de cada, e esse excesso, se for uma prova, tem uma ordem crescente, né, conforme a pontuação da prova. Quem tem mais pontos é o primeiro e vai nessa sequência aí. E mesmo com a comunidade, se der muito inscrito, a gente faz um sorteio, e somente o dobro da quantidade de vagas que vai fazer essa prova para concorrer essas vagas. Dizer que a inscrição não garante a vaga, isso é claro, entendeu? Deixar claro que a inscrição não garante a vaga. Dependendo da quantidade, vai ter que passar pelo sorteio, aí se for sorteado, aí que vai fazer a prova. E dependendo da prova que o aluno fizer, que o seu filho fizer, se for uma boa nota, que é uma nota boa, aí sim ele tem direito à vaga. Mas a inscrição não garante a vaga. A gente sabe que aqui é uma escola que é muito procurada por vaga. Todos os dias aqui vem três, quatro pessoas atrás de vaga. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Se der, a gente matriculaia todo mundo, mas não dá. E a gente faz esse filtro através desse processo seletivo.